o mirinha tá jovem ainda tá novinha ainda mirinha tá jovem ainda expandi o janela entrou no game entrou olha esse grider agora né vou pegar o outro peraí, terminar de fritar meus ovos ai papai é que eu gosto tá no lobby já carrasco do vendas alguém conhece o carrasco do vendas vendas tem mais ninguém cataram o carro e vazaram vai saber se tem agora se tu sei que tu é ver se tem gente ainda vamo ver tem um pouquinho mais pra prender não se matou é mas os carras estão metendo o pé não iam trocar o gás não verdade pra mim não gostaria de ficar trocando o gás eu peguei aquele cara ralpadaço mano aquele cara que é vai ficar vocês estão em quatro aí ó eu vou sair aqui aí eu já não sei mano como que vai ficar aí o Lucas não vai jogar Antônio Vargas deixa o like é tem o que tá aqui tá cansado eu tô muito só hoje baixo tá ajudando não Ele não tá nem online, pô. Ele falou que ia fritar não sei o que ali. O que ele falou? Falou que ia fritar não sei o que. Fritar o ovo. Ele terminou a linha de fazer o ovo. É, pô, meu macho chegou, tinha fritar o ovo dele. Beleza. Aí, aí é foda. Meu macho Victor acabou de chegar ali. Ele vem falar que é o Lucão. Ele é o Lucão. É o Lucão. Que Lucão, que Lucão, rapaz. Ele é online, pô. Ele falou que é o Lucão na fila do pão, filho. Antônio Vargas deixou like. Ai, cara. Cara. Eu. Aplei, cara. Aplei. O que é que está aqui ali com a mulher, cara? O que? Ah. E... O que é que está aqui? O que é que está aqui? Eda, do Santos, deixa um like. Salve, Jean. Seja bem-vindo aí, Jean. Muito obrigado pelo like, mano. Microfone muted. Rapaziada, quem estiver chegando, quem puder. Microfone muted. Vou deixar aquele like. E aí, meu mano. Eu estou lá na Twitch, mano. Se puder seguir lá, eu te agradeço, velho. Salve, Adan. Como é que está, mano? Eu estou na Twitch também, velho. Estou lá? Ah, aí sim, papai. É massa, mano. Microfone activated. Vou fazer mais esse meizinho só aqui. Depois eu vou ficar só lá na Twitch, mano. Vou colocar aqui na Twitch. Ontem já liberou o subizado aqui. Microfone muted. Aí já pegou um subzinho ali, brabo. Microfone activated. Vai trocar o nome pra Twitch também? Não, eu vou não. Vou continuar assim. Só vou tirar o FB ali que eu vou deixar só o Karamazov. Já segui lá, já, mano. Valeu, 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 velho. Microfone muted. E aí, está de trampa ou está em casa? Vou pular então, mano. Melhor, velho. Melhor, melhor. Te agradeço, mano. O brabo do The Game. Microfone activated. E o mandadão? Vai lá fritar o ovo? Microfone muted. É o Ozzy. É o Ozzy. O Ozzy. Obrigado pelo follow aí, mano. Muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo, velho. Primezada, velho. Seja bem-vindo aí, mano. Obrigadão pelo Prime aí, velho. Muito obrigado mesmo, velho. Caralho. Aí é humilde, mano. Muito obrigado mesmo, velho. Caralho, mano. Primezada, mano. Tamo junto, meu, mano. Que os dias já roubam os emotzinhos aí do Prime, mano. Microfone activated. Obrigadão pelo Prime aí, mano. Obrigado pelo Prime aí, mano. Todo mês tamo aí. Se puder, mano. Microfone muted. Eu agradeço, velho. Tem que marcar pra fazer umas playzinha, mano. Vou jogar alguma coisa, tá sem PC, né? Tocaram dois caras no meu prédio aqui. Aí é humilde, mano. Valeu, valeu, valeu pelo Primezão, mano. Microfone activated. O cara tem fone, né, pô? Não pode escutar música, né, mano? Pra desembarque. Tô, mano. Mas logo monta o meu. Isso aí, mano. Tem que aproveitar agora que o... Que as placas de vídeo tá muito barata, velho. Tá muito em conta mesmo as placas de vídeo agora, velho. Aí, meu amigo me protege. Meu amigo me protege. Seu amigo me protege. Vou puxar, vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Pomei em segundo. Tem embaixo, deu. Tem embaixo, dois mirada. ai em cima mano em cima em cima nossa deu nem deu nem chance velho o lado alto eu morri para o cara nossa aí é a criminalidade né velho o cara apareceu em cima mano assim é dois caras embaixo mirado na porta velho que é isso cara bons mano 13 dias para acabar o coisa velho e tu ó você tá trampando mano ou tá nas casas tá trampando ou tá nas casas e aí e aí o overton barros deixou like salve chacau 2 de 10 é humilde salve cara tudo na paz carai tu é o cara que domina o cara que domina a coisa lá né chacau a calzeira vixi tá testado hoje o conjuntivite tô ligado essa conjuntivite aí velho aquela testadinha em 5 dias né as conjuntivite dói os olhos demais velho parece que o cara tá com parece que o cara tá com arenas ai velho ai é muito foda mano muito foda mesmo ó 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 Vamos lá. Chacau Gamiply, deixa o like. Chacau, obrigado pelo like, mano. Estou aprendendo ainda, mano. O microfone está ativado. O microfone está ativado. O microfone está ativado. Mas vou ser bem sincero contigo, não muito. Vou falar que eu sei, 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 sei mesmo. Sou um legaço, velho, sobre isso aí. Dentim, dentim, deixa o like. Fudeu que os caras puxaram lá. Fudeu que os caras puxaram lá. O microfone está ativado. Tudo perdido ainda, velho. Semana que vem eu começo de novo. O que é isso? Estou jogando só o que sei agora. Estou perdidaço, velho. Os caras tretando lá e eu aqui, velho. Igual a mula. O microfone está ativado. O microfone está ativado. Aparecida Maria de Jesus deixou like. Meu Deus do céu, que feio que eu fiz agora, mano. E é o time dos caras que estava ali, velho. Microfone mutado. Microfone ativado. Que feio. Apertei F10 e não vi, mano. Tudo perdido. F10 é que eu mútuo coisa, pô. E o mula? O Lucas já está aí, mano. O Lucas está aí? Tá. Deixa eu ver. Deixa eu mandar mensagem para ele aqui. Sabe, sabe, aparecida. Seja bem-vindo aí. Microfone mutado. Não, tá aí, não, tá aí, não, tá aí, não, tá aí, não, pô. Tá aí, não. Vai, vai, vai. Fica aí. Acabo de abrir a live, hein. Capaz, pô. Bora jogar, ô. Bora jogar, mano. Comigo é... Quem abriu lá fui eu, pô. É, mano. Se puder seguir na lá na roxinha, eu te agradeço. Microfone ativado. Fica aí, pô. Se quiser seguir na lá na roxinha, eu agradeço, mano. Na Twitch. Caramazov. 14. Ai, ai, ai. Bora, Grader. Não, bora não. O Vitinho está aí, cara. Sim, outro. Por mim. Já saiu, filho. Ele já saiu. Oxi. Uma história, hein. Boa, vaga pros bons. Beleza. Que bom. É, pô. Que todo mundo é normal, pô. Nós pega várias... Nós é... Maria chorou isso sim, né, velho. Esse cara é muito esbaludo, velho. Quem não farei, não manda. Olha, o Lucas brabo platina 5, velho. Cansado esse platina dele, né, velho. Até o cara dos meus ovos... Aparecida Maria de Jesus fez boa, compartilhou. Ele jogou, eu não tô jogando. Faz dois dias que eu não jogo, ué. É, por causa de dois dias ele vai ter subido tanto assim. Cuidou, volta aí. Sabe, Aparecida? Muito obrigado pelo compartilhamento aí, Aparecida. Como é que você tá, Aparecida? Seja bem-vindo aí. Você é da onde, Aparecida? Você também joga o game ou não? Microfone ativado. Ai, o coisa tá acabando. Beleza, beleza, beleza. User no seu canal, Timed Out. Druvani Henrique deixou like. Salve, boi. Microfone muted. E aí, boi, como é que tá, mano? Muito obrigado pelo like aí. O Druvani, o boi. O rei delas. Microfone ativado. Vai cair, quer ver aquele mapa lá, o enjoado. Tá, tá rego. É, tá rego mesmo. Ah, não, véi. Só tá rego, véi. Só tá rego, véi. Pô, venho, um miramarzinho pra na graidade, é começo já. Pegar uns 40 pontos aí. Bom, vou botar pra seguir aqui e não vai lá com a Soyang, né? Só Yang, 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 Yang. Yang, 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 Yang. É tudo demais esse, esse frango aqui. Que? Ah, sim. Chegou. Ele comprou no mercado, mano. Ele empanado, ele já vem com... Pergunta aqui. Gostou demais isso aqui. É na airfryer. Nossa, mas é muito bom os franguinhos na airfryer, mano. Frentei isso, frentei uns dois ovinhos aqui. Não, tô falando assim. Quando não tem mistura, tipo assim, a carne. Microfone muted. Augusto III Fernandes de Souza, deixa o like. Salve, Augusto! Seja bem-vindo aí, mano. Muito obrigado pelo like, véi. Como é que cê tá, véi? De boa? Cadê aquela uma reje por minuto? Enquanto isso, em Alexandria, RM... O terceiro Fernandes de Souza fez boa, compartilhou. Uma reje por minuto. Salve, Augusto. Muito obrigado pelo compartilhamento, meu mano. Como é que cê tá, véi? Boa tarde, boa tarde. Boa noite, na verdade, já, né, véi? Boa noite, Karamazovski. É isso aí, meu bolo. Como é que cê tá, véi? Temos companhia, rapaziada, hein? Temos companhia, hein? Agora não vai dar, tô pelo celular, tô no trampo. E tem um cara pegando, tem um cara no campaldizinho atrás ali, ó. Tem um que tá caindo no galpão, mano. Nesse aqui, ó. Tem um cara que tá bem na esquininha ali. Não tem que ver mais nada, né? Eu ia abrir o mapa pra ver. Tô descendo, mano. Tô muito alto ainda. Rafa Machado, deixa o like. Não cai no campaldi de trás, Lucas. Tem gente no campaldi de trás. Eu tô caindo aqui, justo na cidade, cara. Ah, só. É o cara lá atrás, ó. Tem um cara aqui, ó. No meu pinga. No meu lado, é assim. Tá aqui, ó. Essa é uma minizinha. Olha que o amigo dele tá me rinchando, eu acho. Ah, que bosta, velho. Tô lá, tá. Tô lá. Tô pra barroa aí, ó. Eu não tô vendo, eu tô longe, cara. Tô atrasado. Despertar os meninos, tô indo. Tá safe? Não, tô negativo. Não sei se dá pra atravessar a rua. É que eu já tô atravessado, já. Já tô do lado de cá. É, tá cravado aqui. Relaxa que eu já atravessei a rua. Vai, 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 cara. Vai, cara. Não sei de isso. Tô puxando também. Você vai jogar um smoke aqui, ó. Não tem. Tá lá, ó. Eu não vejo esse cara, mano. Tô mirando. Vem vindo pra mim, vem vindo pra mim. Tô falando negativa. Derrubei ele. Ah, finalizou, mano. Puxou um galpão. Puxou um galpão. Ele tá abaixo, mano. Puxou um galpão. Demolou. Tem todos. O borro não. É, tu quer me dar a cara, mano. Tem medo de jogar. Tá, quilograde. Aqui comigo tem um. Não cai mais prazinha, não. Em cima também tem, viu? No telhado também tem. Acho que tá. Calma, manito. Calma, manito. Calma, manito. Tinha derrubado um deles ali também, mano. Nossa. Caralho, é só o Lucas chegar e desgrave. Ah, eu não achei uma arma decente ali, mano. Eu não sabia que os caras estavam na beiradinha da rua ali. Eu fui passar perbeirando negativa ali. O cara é o meu rap. Eu não sei. Eu não sei. Já vim. Tem que ficar do duro naquele barracão ali. É, a mulher. É, mano. É, cara. Eu vim aí que... Eu vim aí. Eu vim aí. É, eu vim aí. É, eu vim aí. É, eu vim aí. Tá travado escrito assim. Inicializando. Ele abre... Aperta essa e reconecta. Eu aperto pra fazer o reconecto de lobby e não faz nada. Fica travado do mesmo jeito. Microphone muted. Já dá pra curtir no perfil mesmo. É, entendi. Tá pelo celular. Cara, o celular só dá um mesmo, mano. Não, cara. Precisa integridade agora, pô. Tornete também não é... Dois, não é legal, não, filho. O que, pô? O Churus Bang. Churus Bang do Churus Bagles. Itens. Fala. Microphone activated. Fala, bebê. Que tal o Lucas em jogar um MMzinho do duro? Tô de boa. MMzinho raiz. Agora que eu ia abrir meu bagulho ali, cara. Tô de sacanagem, né? Tô ganhando. Vou pegar os meninos. Mais rolo, né? Caralho, já é oito horas, já, véi. Agora dá janta, pô. É, se comer. Dá um remorrento desse jeito, hein? Dá um tiro, velho. Tem, se naquilo, né? Caralho, não entrou, não. Calentou, cara. Passou em correnta, eu tô mais sprayzinho pra daqui, mano. Vai dar o T-Tab, cara. Eu não tô no T-Tab, mano. Não entra. Deixa o outro aí também com... O J-D, ó. Ah, tô vendo. Tô vendo mesmo. Tô. Já começou a partida? Eu não tô nem logando, mano. As porcaria de super pipa, hein? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aí, não, Jair. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Depois que eu desinstalei, nunca mais praxô. Por não falou lá. É, o jogo não tá inicializando pra mim aqui. É, fácil. Só dar uma... Já fiz quatro. Bem nessa. Outro delete também. Aqui. Não muda nada não, mano. Eu tenho quem jogar. Vixe. Ah, tchau também vai. É, é, é. É, é. Caralho. Nossa. Olha. Deixa eu pra me arrolar aqui na minha cama. Eu lá também tenho. Pô, TV não tem um bocado de gente. Sempre tem. Ai, é o lazareto. Agora acabou com o meu argumento, cara. Olha esse bicho, velho. Eu tenho aí, meu. Não tem todo mundo do lado. É, aí, aí. Que louco. Então... eu ia falar para ele imitar um são paulino que um porco ele já sabe o que é que foi isso não é eu vou iniciar a net aqui tá estranho da mesma porra é que o meu 1.61 ó meu cadê tá um aí 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 escadeira deu tempo não aí ó aí E 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 esse mapa enjoado aqui mas tá tô né mano só esse jogo só esse mapa né caiu um miramar aquela aula os caras jogando ali para cima de nós né velho caramba esse é campeonato mano os caras jogando ali velho é um sangue não precisava ver mano user em seu canal time out chutei de boqui ela tá tirada de rainha gai a bela Ah que trava-alde que deu no meu jogo aqui agora porta com 20 de pinga mano não é normal isso E aí 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 é difícil né mano ou não E aí 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 e eu sei lá os cara tudo fala que para mim que é bem difícil começo e não sei o que eu falei mano é só é só lotear e dar bala mano é só lotear e dar bala fi escorregar e escorrega e escorrega e ó do escorrega e a ponta de cara aqui velho e nós e a luz é muita gente mesmo e é o carasca é tudo gosto aí porra olha aí que que deu meu Deus é a tá só eu aqui mano que é isso velho você está marcando que marca né velho e aí 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 eat a balma para Pieresta Vai sim, otário. Oi, eu sou o come-teu-coo. Ai, tomar no caneco, esses caras jogando, que isso, tudo exótico. Tu entra ali entre duas, dois postos de gasolina, que ele ali acha só um mutante, velho. Seu jogo voltou, meu irmão? Tem. Seu jogo voltou? Sim, pô. E o seu? Desde essa partida. Estão seguindo o que seguem eles. Eu estava seguindo o Dantas. Que é isso? O Dantas sabe pular, tu não sabe não. Deu pra ver. Não pode eu tomar bagulho no peito. Meu pé, velho. A gente não sai lafrada. O Dantas é ruimzinho, ó. Você viu? Não, ok. Assim que eu morrer, eu fiquei feito. Nossa, macei dois lá, velho. Eu tinha trinta bala na M4 e uma M4. Eu vi no desnive, finalizei com a HE e gastei trinta bala no outro. Aí fiquei com a M4 no final, morri, velho. Eu achei que eu consegui pegar uma arma e ver um baizuco e um bazuca. Uma bazuca? Microfone mutado. Como assim? Pô, mano. Agora que eu entendi que eu li a coisa ali, velho. Começa num setor novo. Como assim setor novo? Tá trabalhando com o que, velho? Foi mal, mano. 段ol. Uiê, é aqui. Eu tava no Recurismo do Campeonato antes do filme. Não para o dirigir lá na. O DNA, cara? Eu tava colocando o, coloco o áudio, cara? Não foi da partida do cara, velho. Ah, sim, peraí. Isso, da hora. eu também achei que tinha iniciado a internet tá dando e o meu ping tá alto aí né mano tô com 20 de ping mano mas eu costumo jogar com 89 pô costumo jogar com 89 É um homem! O que é isso? Não rola nesse tempo. Caralho, desenterrou. Caralho, desenterrou. Também esse cara. Quem desenterrou foi ótimo. Caralho, desenterrou. E aí... E aí? E aí? o que? artigo não entendi Eu cheguei toda vez na live dele lá, eu falei aí, Karamazov, opa, artigo, tem um robô pelo Karamazov. Tem um K1 pelo menos aí, rapaz. Eu avancei para pegar o outro lado da rua aqui, tem cara do meu lado, lado esquerdo meu aqui, direito chegando. Eu avancei para pegar o outro lado da rua. Eu avancei para pegar o outro lado da rua. Eu avancei para pegar o outro lado da rua. Eu avancei para pegar o outro lado da rua. Eu avancei para pegar o outro lado da rua. Eu avancei para pegar o outro lado da rua. Eu avancei para pegar o outro lado da rua. O cara é bom cara. Está sem capa também. também também tá sem capa eu peguei o cara atravessando a rua para vocês aí vou ver na loja aqui no itens vou vir no esconderijo 24 eu não quero tá bom eu quero essa m4 aqui ou uma mini que é o que eu mais jogo velho Ah não né já vem caixa preta velho de novo a CCLR eu já tenho essa caralho aí velho e tá bem sacaram isso aí velho o microfone muted eu tô trabalhando com a Cossi e como técnico de desenhista aí agora fui promovido uma assa mano isso aí marcha marcha nos trampos mano a sala não consegui fazer alguma play boa ainda velho play ainda velho E aí é só desgrabe e aí o nosso amigo atravessa a rua eu tenho culpa vocês viram que eu atravessei por e não vai matar boneco de novo eu tô com uma KM uma M4 eu morro nessa taça eu não vou jogar no outro por que? o que? o mundo morre aqui ai 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 ela morreu ali eu 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 carrasco e coisa ela morreu aí ela morreu aí ela morreu aí ela morreu ali ela morreu aí ela morreu aí mas também tinha três times né mano vou pular aqui em baixo três times mano que tu é ruim porra respeita teu pai aqui caralho respeita teu pai já aproveita passa lá na Twitch e deixa teu primezão safado que eu sei que tu tem a Amazon Prime o microfone ativado se não der não der grade aí não vai para o super people Lucas eu vou para o TBM no TBM eu mato mais gente humm é um super people que eu ganho mais microfone muted super people e aí rapaz abaixou super people e aí já nenhum jogo conseguiu jogar tava muito estressado cara microfone ativado humm humm beleza chorão ai ainda isso é chorão baixei por humm 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 não 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 joga isso também vai dar o cubo o rapiroto porra entra pra ver pra testar o jogo pô e roda no celular o jogo velho super people roda no celular super people roda no celular de tão leve que é velho microfone muted microfone activated tô zoando depois depois que você joga então tá toda a raiva nossa nossa mas quando que você jogou lucas quando que você jogou quando que você jogou fala pra mim faz hora que eu não vejo ele fazer uma boa não resolve um clutch não não o negócio dele é dar uma retada agora em item respeito super people respeito super people é 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 jogo 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 Eu já vi Eu já fui, hein? Já fui lá matar os dois bonecos, hein? Ei, dois. Ei, se você morrer, você vai quitar, hein? Microfone muted. Deixa teu sabizão lá, safado. Pai tá na roxinha. Eu sei que ele vai quitar mesmo. Microfone activated. Ah, caraca, não veio assim. Caraca. Ele falou. É porque, é porque... Fechou. Daqui a pouco eu colo lá, mano, pra nós jogar já. Não, eu tô correndo. Esse cara não atira em mim, cara. Eu tô com a outra na mão. Tem aqui, vem aqui. Toma, toma. Agora ele vem. Cadê ele? Olha lá, já tô vendo já, ó. Aí, toma. Tem cara aqui em cima, mano, ó. Tô, tô. É o cara aqui, ó. Tem capa 2 aqui, mano. É o cara aqui, ó. Tem capa 2 aqui, mano. Tem capa 2 aqui, mano. Tô priming? É, tem, tem. Quase? Tem capa 2 aqui, mano. Tem capa 2 aqui, mano. Tem capa 2 aqui, mano. É o B1. Vc1. Ó, Gantzão. Humilde. Não, é... Relogar nas contas. Relogar nas contas. Ah, o smoke foi isso tá nele lá, velho. Smoke foi isso tá nele lá, velho. O smoke foi isso tá nele lá, velho. Tem no Barracão. Tem no Barracão. Tem no Barracão do meu ping, ó. Tem no Barracão do teu ping, cara. Tem mesmo. o microfone muted humilde, valeu, valeu gants obrigado ai mano humilde, humilde, humilde obrigado mesmo mano é pra ai atras, 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 atras lá no meu ping lá no meu ping lá no meu ping, não, aqui atrás da grada ali nossa o cara é bom da mini pegou aqui no céu vamos achar nesse cara tem dois cara mirando pra mim ai consequência então morrer tá vendo tava no meu ping ali quase um monte de metal tá aberto aqui aqui ele tá tentando mirar em mim eu vou fazer uma gaia nele será que acertei será que acertei o cara me usava e deu uma nele grudindo 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 na pedra ali meu pé para você ficar jogando bebê viu fica para você ó foi aqui que só pegou aqui assim não é só e aí roscou o pepo é e aí eu dei 24 tem uma 8x aqui ó 8x aqui ó agora matar boneco por crachar nos cara a minha não tá garoto ainda a beleza é que do lado né é aqui do lado lado outro lado é lá do outro lado ele mira no bagulho lá não nem eu pô puxei com 8x lá tá velha deve de tá tem pra perto de vocês ali mano e eu vazei eu ia pegar carro para crachar nos bonecos mano user left or channel quem que moveu quem aí olha o drapanais aí ó mano a minha MC joga caixando nos bonecos mano boneco durinho só assim meu Deus do céu velho agora é a verdade se eu sou ou se eu não sou velho eu socorro se eu não sou velho vou ficar na aberta tô nem vendo aí é porque é mesmo eu socorro se eu tô só falta só 4, 5, 2, 2, 1 tem como não pô, o pai aqui é foda o pai não é não vou demorar um item aqui vai ser vai ser tem cara embaixo embaixo tem cara embaixo tem cara embaixo rapaziada é bote essa porra é bote essa porra nem conta essa aqui é bote porra nem conta sem cara não 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 E aí E aí E aí Vai ficar com medo, com certeza. Quem de vocês tá lembrando com a 12e? Tem um cara de ruim ainda aí, ó. Esse D9 parece um nick de bot, né, mano? Mas é, bote. É porque é, porque é porque é mesmo. Tá doido, o outro já tá lá em 12e, mano. Ele apertou a aula, ele apertou pra frente e foi lá jogar o burro. E aí Para. Tá doido. Tem uma mini aqui, ó. Não sei se você quer jogar de mini. Tem um pen estendido da mini aqui. Outro é do X aqui, ó. Tem uma carnavaleta aqui também, um pen estendido do D.A.R. Muito bom. A gente, lá na igreja, lá na igreja, tô vendo. Quatro bonecos na igreja. Tentar, tentar dar uma pesca tapa daqui, né? Lá que nós acerte. Tô muito longe. Tô muito longe. Que é isso, os caras estão tirando de naoio de bota, véi. Nossa, aí tem roxa, não, ei? Não posso não hein. na igreja na igreja Antônio José deixa o like muito obrigado pelo like mano como é que você tá de boa o microfone já tá ficando sem sem pé já pode colocar aí já foi quase que já foi mais de três quilômetros que ele corrou acho que é a beira-mata Rochelle Santos deixou um like sabe Rochelle muito bem pelo like Rochelle como que você tá um gênio coisa linda microfone activated cima da igreja cima da igreja no sino no sino no sino nossa tu tu magoou os bonecos ali eu tava vendo só o sanguezinho magoou os bonequinhos ali tinha um cara em cima mano tem uma ai ele tirou o pesco tapinha dali ai bebê onde é que vocês estão que eu não tô achando vocês ai embaixo aqui é tô sem bala de sete mano aqui tem ó precisa mais não vem aqui ó vem aqui ó vem aqui ó vem aqui ó me e aí eu sou o o ele Tem cara em cima do morro também Cima do morro aqui Vou correr mais um pouquinho aqui dos bonecos Tem uma motinha no meio da rua pra vocês Tem que puxar, pera aí que eu tô voltando Vou pegar um coletinho novo aqui Carro em cima de mim Time inteiro aqui, no meu pinga Derrubei um Tem um outro pra esquerda aí Para o cara no capote aqui O cara no capote aqui Vou atravessar a rua aqui Não vou deixar ninguém pegar esses carros aqui Eu sei que eu não tomo costa E aí, mirando com o pau de vinho aqui, rapaziada Tem carro aqui, pô Só não matar esses carros Ah, tem carro aqui Ih, o pub não baixa hoje, mano, esquece Paulo Aline fez boa, compartilhou Seja bem-vindo aí, mano, vou tirar pelo like Tá aqui Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tem outro aí Liguei até que pique isso aqui, rapaziada Bora Entra do carro aí, ó Trata do carro quebrado aqui, ó Trata do carro quebrado aqui, ó Derrubou um Derrubou um Derrubou um no carro No carro estourado É a esquerda aí Olha o cara dentro da galera Vai, vai, vai Tá aqui, vela Eu fiquei dentro dos mobs. Matei os dois aqui. Tem um smoke? Eu vou jantar. Eu matei os caras aqui debaixo. Desculpa. Estou tomando dinheiro. Xô, xô, mantap. GG, na hora. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É ali em cima de você. Sim, sim, eu escutei aqui. Vamos para a direita. Tem um pingue ali. Tem um pingue. Tem um pingue. Do meu lado, então. Não, não, não. É do meu lado, hein. Segura você. Tranquilo. Em cima, em cima, em cima. É mais cara, é outro cara. Nossa, que spray propres velho. Que spray propres nele, velho. Pra tomar uma jarrada dessa aí, velho. Que bela jogada, velho. Nossa, velho. Que spray propres do cara, pô. Pra tomar uma jarrada dessa aí, velho. Que bela jogada, velho. E aí, Lucas. E aí, Lucas. Porra, agora quer pegar uma algo e sobrar uma coisa ali, velho. Ô, Lucas. é caralho vê lá na twist consegue clipar ali mano que eu não não tá aparecendo ali o bagulho para clipar será que é para mim só que não aparece ou para o pessoal aparece e você tem que pegar tudo um negocinho de filme e a jogada mais um microfone muted mais cinzinha jogada né os pre-prompers não já puxei isso foi propres no outro e aí você quer clipar o que agora fica não dá para mais nada não tô dizendo se aparece a opção é alt mais X para clipar e aí 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 a startar um do então quanto ele não está aí eu vou estartar um duo não, bora, tirar o The Nine é o James é tu, chama aí, que tem duas em, pô é duas em, pô é duas em, pô é duas em, pô agora eu pego 15 kills, sei lá, eu peguei 9 devia ter som né, devia ter né mano eu ia bater meu recorde, The Kill máximo que eu matei foi 19 faz muito tempo agora play de 15, 13, 14 e parece que está acionando, não sai mais disso aqui é o FS o jogo está bugado, perguntar para os guris se o jogo está bugado para eles né pô pô foi mal, foi mal, foi mal, foi mal foi mal foi mal será que eu chego? não nossa, não tem ninguém na cidade também, pô não tem também, não não tem também, não mas também, pô onde cai gente é só depois do meio ali, da safe, pô o 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 cadê o o cadê o mula tá aí de novo não é guardar que deixou like sabe dar quizão é que tá mano seja bem-vindo aí muito obrigado pelo like o 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 escutar o 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 bônus de sobrevivência extensão do carregador adquirido o 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 bônus de sobrevivência a colagem adquirida o 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 mataram ele na esquerda na esquerda tiro de resposta adquirido tem cara lá o 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 e não era só só joga só não faço vai não tô perguntando se tu tu tem conta lá na Twitch para deixar o followzão brabo é que eu faço Live na Twitch não fez também mano é mas do Facebook eu tô saindo eu tô saindo fez você tá saindo de um mêsinho meu aí E aí E aí O que é isso? O P.K. não tá? Não tá, não falou nada a ele, mano. Ah, vou pular então. Eu já pulei, foi mal. Tinha até esquecido que ele tinha saído. Acha a mini tá vindo aí, mano. A minha marcação foi o cara aí, tá? Beleza. A minha marcação foi o cara aí. A minha marcação foi o cara aí. Melhoria de mim IR adquirida. Ah, tinha uma aqui atrás. A minha marcação foi o cara aí. Cadê atrás? Cadê? 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 É nessa que eu to aqui ou cara mas hoje? É, na outra. Tá detrás aí. Tá detrás aqui ó. Eu peguei, eu peguei. Rastejar militar adquirido. Tem uma mina aqui na marcação ó. Bônus de sobrevivência. Onde cê tá? É. Cabeça de ferro adquirida. Andar de cima que eu preciso de bagulho. O teu amarelo. Andar de cima. Porra essa. Aqui em cima? Não. Aqui na outra cara mas não. Aqui no verde ó. Na chazinha verde ó. Eu to bugado. Eu também to bugado mano. Segundo andar dessa casa aqui ó. Car. É. Tchau. Ah, se é que veio a minha vacilência, não vi a mina, tava equipando a Kar98. Essa máquina já tá indo pra rara já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Morreu, não se curou. E aí Ah, esqueci de curar, velho. E aí Caiu também? Caiu, esqueci de curar. Vou lá, velho. Bônus de sobrevivência. Habilidade Suprema adquirida. É, dá pra te salvar, mano. Dropa todos os teus kits aí, Fox. Dropa os teus kits que eu vou lá e salvo ele. Dropei aqui, ó. Aí você vai pra sempre e a gente vai em mina, tá ligado? Beleza. Onde é que você dropou? Ah, só, só. Marca só a verde aí, ó. Só a martelada. Tá martelada. Tá martelada. Ué, tem meio trinca, né, Pekazinho? Tá muito longe, Pekazinho. Se eu tiver no torno, deixa pra lá, pô. Tá doido, tá muito longe, mano. Fechou. Nossa, velho, muito longe mesmo. Agora que eu fui ver. Eu vou assistir o Karamazov que comeu um... Quer dizer... O Karamazov que assistiu um... Olha o contrário, pô. Derrei de novo, peraí, peraí. Que desgraça é essa, velho? Tava apontando o bagulho aqui. Você tá sem kit, mano? Ah, eu tenho. Chegaram os Suprimentos Wonder. Suprimentos Wonder. 150 metrinho. Nossa, velho, tá muito longe mesmo. Acabei de ganhar uma aqui, Gantz. Acabei de ganhar uma aqui. Vou contra o Squadron. eStars também. Ah, acabei de ter uma aqui. Vamos dad 4 2 quei. Sei mais um aqui. E aí. Será que você sabe o designal? Olha tem a aqui. Nossa, VOA, não hangs guardado nela. Tá com toda prosa. Mas isso você v� received. Bônus de sobrevivência. Recuperação diária de efeito adquirida. Machadinha adquirida. Mira defensiva adquirida. Caramba, você vai jogar amanhã? Boa. Super PIP ou PUBG? Já tu faz. Me avisa então. Demorou. Valeu Foxap, desculpa aí. Valeu, valeu mano. Não dá nada, ele não joga. Tchau. Nossa, 10 segundos pro próximo gelo velho, que isso. Tem kit aí? Tem, 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 tem 6 kits. Mais 10 bandagens. Cria um compensador de AR só. Tem cara aí? Tem, dá pra frente, dá pra frente. Meu ping. Atrás da pedra. Passando um kit, mano. Bônus de sobrevivência. Com certo rápido adquirido. Vou a duas. O cara aqui embaixo. O drop. E aí? O cara lá? O que é? Ele tem. Ele tem. Ele tem. Ele tem. um pouco especial para não clave vamos tirar até dois lá como eu derrubei nessas pedras aí boa caiu direto ali eu acho mano foi, foi direto mas chegou mais dois com ele no carro ah não deu mano bônus por abate o cara pulou consegui derrubar ele ainda mano viu bônus de sobrevivência também eu consegui derrubar igual ai mano mais um dozinho a saideira minha também 11 horas eu também já tenho que vazar ah então vamos vazar então ou tu quer jogar a saideira? não joguei uma saideira pô deixa eu tirar o bula ali do bota do piso ah não mano meu deus do céu velho vem um boneco que presta mano sai o cara da 12 sai o cara da 12 eu troquei e veio da 12 de novo cara tomar no cu velho da km é muito roubado carinha da km mano faltando um segundo pra terminar de te curar se eu não termino de te curar eu tinha morrido pro cara ali antes não tinha derrubado o cara tá ligado? o jogo começa dentro de instantes e aí 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 e essa esse jogo que não compensa cair muito hot drop mano porque evitável né mano não compensa não não compensa porque sei lá porque tu vai matar ou cai meio safe lotei assim é também prefiro cair safe cara é que nem o pub o pub eu tô na busca para ver se eu consigo pegar diamante nessa nessa temporada o de mazinha ali de mazinha brabo E aí E aí o pé o a o 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 tá dando atraso de carregamento velho não é o coisa pô tá ligado é o as rota hoje que eles estão fazendo manutenção tá muito ruim por isso que eu saí do pub se não tá jogando o pub a cortina de fumaça adquirida E aí E aí E aí Tá, beleza, o meu tá travado aqui, tá merda. Tem a mochila 4 aqui, ó. Ah, eu vi mesmo que hoje eu não vou desjogar uma partida com alguém. Professor caiu, PKzinho saiu, agora tu... Ah, travou aqui essa merda. Nunca dá isso, cara. Bônus de sobrevivência. Projétil tóxico adquirido. Travou ainda? Tá travado, tá com atraso ou carregar? Tá travado, tá com atraso ou carregar? Tchau. Acho que você não volta. Demorou, mas voltou. O cara aqui não é à minha frente. Tá, vou de novo. 1, 2, 3. Ah não, mano. Derrubaram um dos caras aqui. Tá chegando aí, travou de novo. Derrubaram o cara aqui, ó. Que cara horrível, mano. Ele tá sentindo a minha pedra. Lá da direita. Lá da direita. Ele tá ligando o cara lá da direita. Travou, travou de novo. Lá da direita, lá. Não, não. Chega mais perto. É, espera. Grind aí para poder me reviver. Só tá com essa arma? Só. Ah, já era, pô. Esquece. Esquece que os dois caras vão te enroxar agora. Recarrega, mano. Recarregou. Pega a bandagem aí, ó. Esquece de me reviver. Demora. Tem bastante tempo aí, né? Aí, ó. Os caras vão te... Se puder meter o pé, mete o pé daí. Depois eu volto e revivo. Os caras estão na casa lá, na esquerda. Encontra. 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 Valeu, mano. Obrigadão aí. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Vou fechar a live aqui. Todo mundo que colou hoje. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Falou.